Gente, começando os pés de apoio... A última parte da sandália, né? Música Vamos lá, cara. 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 Vamos subindo aqui. Vamos subindo aqui. Subindo aqui. Subindo. 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 E agora. Subindo. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá no precipício. Vamos lá no precipício. Aqui no Ceará tem uma curva chamada curva da morte. A galera tirou essa curva da gente. A galera tirou a curva. Só que agora no caminho passa por um precipício. Quer dizer, trocou seis por pedúcia, né? Vamos lá. 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 O que é isso? Eu pensei que ele era um inimigo Eita! Eu consegui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou indo para ele 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 O que é que vai fazer? Não sei se eu tenho a melhor ideia de como é que vai hoje. Vamos. O que é que vai fazer? Vamos ver se eu chupa. Vamos. Vamos. O que é que vai dar para ficar maximizado? Até o tempo. Não precisa falar isso. Eu já falo assim. Mas o que é que vai fazer? E por que? E por que? E por que? Eu não entendi. Não entendi o que aconteceu aqui agora. Vamos. 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 Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente. Que você goste. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.